E aí E aí Duro me yapma Sacan, yapma Salve Turn up E aí 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 o que eu consigo fazer. E o que eu consigo fazer? e então eu me ensinava. Neste. E eu já estou fazendo um tripulho Rúdia da tên 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 ağaç Rúdia da Bíci de Sultã 1 tên Tren yolu o 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